Boa tarde, sempre é uma alegria poder compartilhar momentos como esse, momento como esse é rico, marcante, é emocionante para a vida da gente poder vivenciar e acompanhar. Quero saudar aqui a secretária Maria Regina, saudar a secretária Patrícia e parabenizá-las pela articulação em conjunto, em especial saúde aqui, por essa ação, mas nos basta ter um papel fundamental, tanto aqui no Parados Porto, como agora a ação do Remédio em Casa, que é uma ação que traz qualidade de vida e traz dignidade para as pessoas. Quero saudar aqui o vereador Alexandre Matias, o vereador Ricardo Alba, o vereador Caminha, que tem um papel importante na casa de vereadores de acompanhar, fiscalizar e nos ajudar na discussão do orçamento e esse orçamento que nos dá a condição de realizar ações como essa no dia a dia, inclusive trazendo sugestões para melhorar e qualificar ainda mais esse debate. Quero saudar aqui o nosso presidente, o Jimmy, do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho tem um papel fundamental. Eu tive a alegria de participar de 1997 a 2004 como Conselheiro Municipal de Saúde. A gente discutia das mais diversas demandas. Na época eu participava do Conselho representando a CODEPA. A Maria Helena lembra bem dessa discussão. Nós fomos cofundadores, quanto serene na época, da CODEPA, refundadores, assim que posso dizer. E lá muitas coisas eram sonhos, muitas coisas eram visões que se buscavam para concretizar e materializar. E várias delas foram materializadas nessa caminhada. Vamos lembrar algumas aqui que eu faço questão de discutir pela minha vivência pessoal, prefeito Rafael, pela minha vivência e eu vejo enquanto o seu governo, o primeiro governo, que agora tem envolvido um mundo nessa área. Vamos pegar da conquista efetiva do próprio Conselho Municipal de Saúde com Deficiência. Um debate, uma discussão antiga, um debate antigo e que não é um retrasado, mas aprovamos na Câmara de Vereadores uma proposta que veio do governo, que materializou e hoje as pessoas com deficiência têm um local, um espaço para trazer suas demandas, serem reconhecidas suas necessidades e essa necessidade apresentada. Vamos pegar o outro crescimento fantástico, uma ideia que surgiu para dispor, e agora é uma diretoria materializada, crescendo, dando inclusão, dando superação, dando perspectiva e alegria para a vida de pessoas que em algum momento não tinham essa condição, não tinham essa alegria e essa ampliação foi uma conquista desse segundo governo, do qual eu tenho a honra estar do seu lado, prefeito, e uma conquista que traz resultado na vida de cada uma dessas pessoas. Vamos pegar agora, nesse fim de semana, nós tivemos o Rally da Inclusão, outro resultado que veio com certeza de um debate amplo que a inclusão faz na nossa agenda de governo, um debate amplo, no dia a dia, que tem contagiado e envolvido pessoas, contagiado e envolvido empresários, contagiado e envolvido cada vez mais gente querendo fazer a diferença na vida de quem, às vezes, não sente essa diferença. Vamos pegar um outro debate aqui, que é uma questão que, inclusive, no período de campanha, a gente apanhou bastante, mas atrasou-se a publicação do edital para a questão do novo transporte coletivo, porque isso tomou uma decisão, que 100% dos ônibus tivesse acessibilidade, mesmo que o Tribunal de Contas, em um determinado momento, recomendasse que nós fizesse. Decisão de inclusão, decisão de superação de obstáculos. Isso foi uma decisão muito clara em relação ao transporte coletivo. Sem contar aqui, a alegria de há pouco tempo, temos entregue três micrófonos novos para, por fácil, uma outra ação que tem sua história, que se concretizou, e hoje é referência, não só aqui no Menal, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, do modelo de apoio às pessoas com deficiência. São tantas ações, mas eu vejo que nós precisamos continuar multiplicando cada vez mais, e o Ribeiro de Casa é uma dessas ações que vem materializar uma grande conquista na vida de cada uma das pessoas com deficiência na nossa cidade. E o meu desejo é que Deus continue dando sabedoria para que juntos, nos dando sabedoria para que juntos possamos ampliar ainda mais essas ações. Parabéns, Ribeiro, parabéns, vereadores, parabéns pela equipe da saúde, da educação, e se envolver nesse processo. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, vamos para você, eu sou da palavra, o excelentíssimo prefeito Napoleão Bernardes. Bom dia a todos. Esse ato faz parte, já, da programação alusiva ao aniversário da cidade, a se celebrar no ano 20 de setembro, e nós preparamos, então, enquanto governo, uma série de ações, entregas, concretizações de muitos sonhos e muitas aspirações. Muitas dessas ações relacionadas ao aniversário da cidade têm a ver com as obras físicas, alguns dias, nós iniciamos aí uma série de obras estruturais em termos de mobilidade, o maior volume de obras reais em termos de grandes livros de mobilidade, de toda a história do Dom Anácio, só nas ordens de serviço. Assinadas, na última semana, foram mais de R$ 90 milhões de reais, que vem a ser um maior volume de investido na história da cidade, em termos de transporte e mobilidade. Mas não há dúvida de, como dizia aqui meu amigo, vice-prefeito Mário, com quem temos uma relação de parceria uníssona em favor da cidade, de que a grande obra de governo são as ações humanas, porque essas têm o principal dos legados, que é o legado da edificação, da dignidade, do respeito em relação às pessoas, na sua plenitude de valores. E dentro desse contexto das obras humanas, da ação de realização, com um olhar de sensibilidade em relação a todos, é que esse momento nos tem um carinho no coração muito especial. E é por isso que eu quero agradecer, em nome da secretária Regina da Saúde, em nome da secretária Patrícia da Educação, a todas as equipes gestoras dessas áreas, do governo, do município, que acabam trabalhando no contexto da promoção da indignidade humana, do respeito em relação ao próximo, da inclusão como um valor de sociedade, que nos é um valor muito caro e muito presente em cada uma dessas ações. Então, esse é um momento de celebração da vida e de respeito incondicional em relação à vida. E o Remédio em Casa vem também a cumprir esse objetivo, esse papel, desde que foi concebido e idealizado. O grande propósito, o grande objetivo, foi justamente permitir àquelas pessoas que estivessem acabadas numa situação contínua, numa situação de tratamento também continuado, que não houvesse a suspensão, a paralisação, a interrupção do seu tratamento, o que acarretaria a eles, inclusive, mais programas de saúde. E aí o programa nasceu, então, naquele contexto, com aquele emprião, com aquela agência, e veio dando resultado. E eu quero agradecer aqui, pelo público, então, a todos os que se envolveram, desde a lapidação do programa, lá atrás, passando pelo doutor Rodrigo, que é que se faz presente, contribui muito, no desenvolvimento dessa causa, a equipe presente, que tem contribuído decisivamente para que o programa tenha os extraordinários resultados que tem. E dada a avaliação positiva do programa, e tendo em vista que o programa atingiu aqui seus objetivos iniciais, é que se propôs a ampliação para novos beneficiários, que fazem, então, parte desse novo rol. Como bem disse a secretária Regina, e eu agradeço a liderança que tem na condição da Secretaria de Saúde, e que o grande objetivo, é claro, é estender tanto quanto seja possível. Mas, degrau a degrau, etapa a etapa, passo a passo, para que isso tenha sustentabilidade, para que isso tenha, de fato, consistência. Então, se iniciou com as pessoas com algum grau que lhes faça ter a situação de estarem acamadas, passando, então, agora, para novas pessoas que têm, também, acesso a esse programa. E, daqui para frente, claro, vamos lá, lidando junto os avanços, os aperfeiçoamentos, que são sempre necessários. Faço também o reconhecimento aqui à Câmara Municipal, representado pelo vereador Alba, do vereador Matias, também do vereador Caminha, e do vereador Inês, sempre e presente, porque todas essas ações, elas dependem, também, das questões orçamentárias, das questões legais. Lembrando que é inúmeral. Então, é uma questão de retórica a priorização da saúde e da educação como ações primordiais na área da saúde, por exemplo, embora a obrigação constitucional, por força de lei, os municípios têm que investir 15% daquilo de dedicado na área da saúde. Aqui nós estamos aí, quase que o dobro disso, 27%, 28%, 29% da execução orçamentária relacionada em relação à área da saúde. E na educação é diferente. O compromisso constitucional, o dever constitucional de investimento na educação é 25% daquilo que o município é recado. E chegamos aí, a gente tem 25% de execução orçamentária na área da educação, a depender do momento que se deslumbe. E isso demonstra um compromisso efetivo. Como eu disse, não é discurso, não é retórica, é um compromisso efetivo. Financeiramente, de fato, atestado. Isso só é possível, também, dar o grau de eficiência aos controles que se tem. E aí, a participação da comunidade, da sociedade fundamental, seja através do controle social formal, que é o Conselho Municipal de Saúde, que é o resultado do nosso presidente Mello, aqui a gente agradece a liderança, a legislação, o ex-presidente Mello, também se faz presente e na sua gestão, a presidência do conselho, se iniciou a lapidação do remédio em casa. Então, tivemos aí um primeiro passo na gestão do presidente Mello, agora a ampliação na gestão do presidente Mello. E esse controle social é, de fato, muito importante porque permite que a própria sociedade, usuários, profissionais, possam contribuir na lapidação, no aperfeiçoamento das políticas públicas, além da fiscalização e do controle efetivo, como tem que ser. Além das instituições da sociedade civil, a mulher representada aqui pela sua presidente, Helena, a servalha, Daniel Gilberto, e tantos outros que se fazem presentes, representando a sociedade civil. E é nesse contexto que todos do mesmo lado da mesa, todos com o mesmo objetivo, todos com o mesmo ideal, todos com o mesmo propósito, é que a gente vai avançando passo a passo em relação ao melhor para a cidade. E não há dúvida de que toda essa programação adusiva em relação ao aniversário da cidade, a ampliação de um polo para o esforço que nós teremos em breve. E aqui, a concretização da ampliação do remédio em casa, não há dúvida, isso faz toda a diferença e nos deixa muito realizados em relação a esse presente de aniversário para a cidade de Mello. Um abraço, felicidade, agradecimento e a gratidão a todos aqueles que têm contribuído para o sucesso dessas iniciativas e particularmente desse programa que é espetacular, fantástico e faz toda a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, felicidades e o povo. Aplausos